Música 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 E hoje nós estamos aqui Música Música Oi gente, eu tô sumindo A gente tá aqui no... Como que chama aqui? Open A gente tá no open Aqui é um lugar cheio de Barzinhos Tem uma prendezinha A gente fez um vídeo daqui A gente tá esperando O trem E é isso Gente, vocês não vão me matar Mas hoje A gente já entregou pra Deus Sabe, a gente assim... Pera aí Eu e meu pai a gente foi jogar Beast Tênis E eu esqueci de filmar Perdão, mas assim... É sobre mil Beijo Dá um oi pro vlog Eu e oi E oi O vestido de hoje é bom mês Olha o pessoal aí já no carro Vãozinho Vãozinho Aê Ui, ui, ui Ai Senta aí Um beijo Música Música É o cabeça branca Porque novinha Na hora da selfie 21h40 Estamos dentro de um estacionamento Acabam de estacionar o carro Aqui em Balneário Porque esse fogo não precisa de um lugar ao destino Então não é bombinha não, tá? É em Balneário Balminha talvez é amanhã Música Mas aí é isso Beijo Gente, a gente tá aqui no shopping Esse é o Atlântico Eu achando que era só um estacionamento Mas é o shopping inteiro Aí comemos E ó E vamos turistar agora Música 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 Onde que a gente tá, pai? Quem deu uma ideia? Quem deu uma ideia? A gente veio A gente A pessoa gosta de você A pessoa gosta? A pessoa não gosta do pessoal Mas é que a gente Esperando vlogs Ô gente Ai eu olhei Nós temos um aquário aqui em Balneário E é isso Provavelmente não pode ir lá dentro Mas Pode sim Eu acho que não deve Ah não, a gente faz nossas regras Mas já Capaz Mas Se puder Mostrarei Tá bom? Pra mim é outro beijo Música 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 a gente tava lá no carro já, mas a gente foi de carro porque ontem o chuveiro queimou aí meu pai foi pegar uma ferramenta na casa do amigo dele, que tem casa aqui, pra arrumar o chuveiro aí hoje a gente foi deixar as ferramentas lá na casa desse amigo do meu pai, e aí aproveitamos também pra comprar gelo pro cooler aí eles me deixaram aqui, porque assim, é a praia gente, ó, a gente tá ficando naquela casa ali, tá vendo? daí é só pegar esse caminhozinho até o final, que já chega na praia aí como foi de carro pra pegar o gelo, pra deixar a ferramenta, aí ele me deixou aqui pra pegar essa sacola que é a sacola da bola e do frescobol aí eles já foram, inclusive eles pararam o carro mais lá pra frente também mas não precisava, né, eu tento aí de carro, mas parava lá, aí tô indo a pé agora, mas aí é rapidinho inclusive, não, nem são eles não, achei até que pudesse eles ir lá pra gente, mas era mas enfim, galera, é isso, o dia tá lindo, mas o dia, glória a Deus, ó, dia incrível inclusive, gente, essa ideia de vlog sem ouro, não tenho mais memória no cartão de memória da GoPro e nem no meu telefone, nem nada, acabou a memória de tudo mas tá bom, eu tô armando, tô me divertindo, super gravando isso então é isso, um beijo eu peguei no meio do caminho, gente isso foi um feio aqui, ó oi, Duda, você tá jóia e aí, galera? a bonita ali na frente gente, deixou bonita na frente, tá? porque se você fala um ar no vídeo dela, você é espangada é a gente sofre, entendeu? ae, gente, todo dia é isso vou filmar a Julia que ela pediu nooo ai, também que eu gravei eu só tô filmando coisa boa agora ele jogando, tá um saco eu só tô filmando coisa boa tchau e é isso, gente ficamos assim com essa gravação perfeita manda beijo, Julia e é só oi, gente são gafas aqui, ó 8 e 2 tamo indo comer amo viver e assim as outras também, amo viver amo comer, amo viver beijo gente, eu só visitar tudo humm olha aqui, que fofo ai tamo aqui passeando olha errei paramos o carro ali ai, eu amei muito essa arvorezinha decorada bom dia, pessoal 10h25 Duda você vai aparecer não, não tô nunca gente, olha aqui, ó o Pesu aí tamo indo tamo indo pra onde, Duda? nós tamo indo pra uma praia que fica umas horas porque onde a gente tá a gente tá indo pra Bombinhas na praia da Sepultura é Bombinhas ou Bombinhas? é bombinhas é bombinhas é bombinhas eu acho que o problema é ficar ligada com isso e é, enfim é só pra chegar lá, a gente descobre oi Pesu chegamos aqui na praia de Bombinhas é, afinal de contas eu estava certa com Bombinhas eu estava certa na Sepultura, com a Malu a gente tá em Bombinhas mas a praia é de Sepultura que subia esse morrinho mas é isso, gente turistão gente, chegamos agora é a praia de Bombinhas é a praia de Bombinhas e é sobre oi Pesu do Vlog gente, tamo indo embora infelizmente tô triste mas é a vida, né, Duda? tá triste? mas, nossa, olha isso, gente o dia tá lindo, lindo, lindo e eu coloco o dia ele tá aqui, ó isso é pra vocês aí, ó tudo isso aí é isso a gente vai passar em Curitiba já que a gente não passou na vida então eu vou mostrar essa parte pra vocês mas eu vou fazer um vlog de volta mesmo que eu já não tenho nem bateria não tenho memória não tenho mais nada pra esse evento mas, é isso um beijo foi ótimo estar com vocês nossa família não para e nem dá um tempinho viu, pessoal? apenas isso que eu tenho para dizer pra vocês nós vamos chegar em Curitiba ano que vem só eu nem ia fazer vlog de volta disso, né mas, aqui é bonito e eu sei que as gosto então, fica aí esse entretenimento aqui, ó onde estamos aí o bonitinho aí, ó o Johnny's o bonitinho gente, o Felipe tá ali, ó se ferrou, porque aqui dentro tá uma delícia aqui Felipe, essa vai pra vocês, viu? nunca foi triste gente, sabe o que que é isso aqui? é não ser triste o que é isso aí Deus e Deus ele ande O que é isso? o que é isso? eu cria o que é isso é isso comele